Música Boa noite amigo telespectador da TV Sete Lagoas, canal 13 da NET Estamos chegando mais uma vez com Falando Sério E hoje com muita satisfação recebendo aqui o artista plástico Luciano Ribeiro E também com satisfação queremos dizer que estamos nessa edição contando com o valoroso apoio técnico da equipe de Caput Cine Produções Luciano que diversas vezes já mostramos no radar com seus trabalhos, um artista contemporâneo E atualmente se enveredando por outros campos da arte Agora pela primeira vez no Falando Sério Luciano, prazer te receber aqui Igualmente, mais uma vez estando aqui, é um prazer enorme Espero poder contribuir aí com essas entrevistas São tantas coisas que poderíamos falar aqui, que isso aqui renderia vários programas Mas vamos tentar fazer uma apanhada aqui Vamos começar a falar da Galeria Emiraldo, porque eu percebo, Luciano, que é um trabalho que hoje está fazendo com que você acredite um pouco mais Que as coisas possam acontecer, é isso? Ah, eu acho assim, que precisava de um artista na frente, assim, né? E Demetrios, como não só amigo, como grande artista da cidade, talentosíssimo, assim Ele, além do entusiasmo dele, ele tem propostas bacanas, né? É essa coisa de você dar chance pra novos artistas Pra você propor um trabalho bem contemporâneo E a galeria, você percebe que ela está acontecendo Querendo ou não, houveram já várias exposições E cada uma mais bacana do que a outra, assim Eu tive a oportunidade, deixei de ir apenas em uma Mas eu percebo o dinamismo do cara E Sete Lagos precisava disso Aí eu me remeto, lá nos nossos tempos, que eu sempre vou falar, que é a dona Emiraldo, né? E me lembrou muito dela mesmo É uma homenagem muito justa Muito justa, e ela era dinâmica também E há muito tempo eu não via aqui em Sete Lagos um trabalho tão efetivo Tão, tipo assim, acaba uma exposição, o Demetrios só está pensando em outra Pois é, né? Existe o quê? Uma programação cronológica de um trabalho sério É, e uma programação que seria conveniente, seria ótimo se culminasse numa política de cultura, né? Ah, sim, porque eu acho que essa cidade não existe, né? Infelizmente, assim, a gente percebe que existem alguns interesses Mas é por outros campos Mas essa coisa da política de ter um investimento na própria galeria seria muito bom, né? Um investimento alto, que eu falo Bom, falando em exposições, já mostramos, como eu falei aqui no radar Já mostramos muitos trabalhos do Luciano Ribeiro E eu quero me remontar aqui a dois trabalhos Primeiramente, uma exposição no Palácio das Artes, em Belo Horizonte Ah, sim E depois, Tiradentes Vamos falar um pouquinho de cada um aí, Luciano? Tá bom, é gênios com multa, né? A gente, fomos artistas bacanas, amigos, né? E deu uma zebrinha aí e a gente passou lá na seleção Olha uma vez E foi muito bacana, é uma exposição que ela está no meu currículo Assim, ficou muito carinho, né? O espaço da cor E que você e a Gema, que tão bem, divulgaram naquela época pra gente Eu falo que o Palácio das Artes Existe todo um respeito, né? Que é um lugar, pra mim, bacana demais aqui em Minas Gerais Depois do meu time Eu acho que é o lugar mais respeitado, assim E todos os artistas querem expor E graças a Deus eu tive a felicidade de ter o meu trabalho aprovado Não só eu, como outros artistas também daqui Foi maravilhoso aquela época E Tiradentes, aquela coisa, né? Tipo assim, uma cidade de pouquíssimas ruas Aquela cultura envervescente, né? E aí a gente vai fazer um paralelo com a nossa cidade E a gente percebe que não corre isso Pois é, acho que é sempre bom, sempre oportuno, né? Porque Tiradentes, uma cidade muito pequena É... Defe é um time pequeníssimo Não tem cinema e faz um festival de cinema E... A festival de astronomia Agora, no meio do ano Enfim Agora, por quê? É porque é cidade histórica Ou porque ela criou uma política Que é que faça com que as pessoas olhem pra lá? É isso Eu acredito que é essa política mesmo Que foi criada pela própria cidade, né? Quando eu e a Adriana mandamos a proposta Eu também não imaginava que a gente ia passar E lá na galeria do Sobrado Ramalho A gente propôs uma ideia, né? E que foi emocionante também Você tava lá também, né? E a gente ficou numa pousada Quer dizer, tivemos o quê? Até apoio, né? Financeiro Uma permuta que você fez E a gente pôde realizar o nosso trabalho Mas Tiradentes, eu acho que é cenário nacional Né? De filmes, de novelas E é uma cidade histórica Que tem todo um aquecimento cultural Né? E você percebe que Sete Lagos tá começando agora Com a literata E a gente percebe que isso é muito bom pra cidade Né? É porque artistas temos Qualidade e quantidade em todos os segmentos Sim É, eu acho bom Mas eu acho que é bacana fazer uma troca também, né? Tem quanta gente bacana em São Paulo No Rio, Belo Horizonte Manaus Que poderia fazer uma permuta com a gente, né? Que é bacana esse intercâmbio, né? De mostrar o artista daqui pra lá De lá vim pra cá Até mesmo a gente conhecer as culturas Porque realmente são diversas A propósito Estamos em época de eleição De novos integrantes Do Conselho Municipal de Cultura É claro Seria uma atribuição do Conselho Municipal de Cultura Mas você acredita que realmente isso possa acontecer? Olha, eu sinceramente Eu participei Eu nunca gostei Nunca quis Nunca me interessei por isso Eu acho que o meu trabalho Apesar que somos seres políticos É... Meu trabalho é bem além disso Eu não quero ficar preso Essas coisas escagas Essas coisas que não funcionam aqui Pelo menos comigo nunca funcionam Não sei Se você já viu alguma coisa Algum conselho Alguma coisa que funcionou Eu nunca vi Estamos, por exemplo Estamos esperando a reforma do Teatro Redenção Há quanto tempo? Dia 29 de junho Faz um ano Que estivemos lá Numa solenidade De anúncio 29 de junho deste ano Fez um ano Que foi anunciada A reforma do prédio E que em seis meses Ela estaria pronta Foi aprovada uma verba De um milhão e sessenta mil reais Meu Deus Dia 29 de junho Fez um ano Nós documentamos isso no radar Inclusive reprisamos Há pouco tempo E as coisas não acontecem Agora, o que acontece? Eu não sei E eu não quero saber também não Eu quero fazer minha arte mesmo Fazer minhas coisas Minhas outras atividades E é isso que me interessa Acreditando Sempre nas artes Estudei para isso Sempre Desde criança Tive esse dom De coisas Que às vezes Quase uma coisa autodidata Mas eu resolvi Falei assim Não, eu preciso de ver E conhecer Literalmente a arte Aí fiz Na escola Escola Guenhar Fiz artes plásticas Bacharelado Depois de licenciatura E após Graduação em arte contemporânea E aí eu pude perceber Rosalvo o quanto Que eu era ignorante mesmo Estudando Você vai vendo Abre o leque As Bienais São Paulo Não perco Porque eu acredito Que eu aprendo muito Tem muito a ver Com aquilo que eu acredito Nas artes A coisa do cotidiano Não é Sem preconceito Com a pintura Mas não é só Pintar um quadro E pinturar na parede Eu acho que o meu trabalho Ele tem a ver Com o conceito E o conceito Do tempo Do tempo atual Então eu acho Que essas questões Políticas Me interessam muito Sabe Eu quero é realizar coisas Você falou Usou uma palavra aí Que é recorrente Quando se fala em arte Que é dom Mas falou também Que sentiu Que precisava estudar Sim Aí acontece uma boa junção Sim Eu acho que essa fusão É primordial Uma coisa É a sua habilidade E o seu talento Outra coisa É o seu conhecimento Porque o cognitivo Nessa hora Até você embasar Para defender uma tese Igual eu falei Por exemplo Na minha pós-graduação Eu estudei a obra De Eduardo Suede Eu tenho uma relação Com ele Muito boa Fui ao Rio de Janeiro No ateliê dele Na Barra do Tijuca E fizemos ali Uma entrevista Foi maravilhoso Então Aí eu percebi O quanto eu era Admirador dele Meu trabalho tem um pouco A ver com o dele E a arte É estudar mesmo Não é só talento Você tem que trabalhar muito Para ter uma inspiração Pouquíssima Você acredita que talento É uma coisa nata A pessoa nasce com ele Desenvolve Pode melhorar Qual é a sua visão Em relação ao talento Eu acho que a gente Nasce com ele Mas só que Você vai tendo habilidades Mas você pode também Desenvolver É variado Mas eu acredito Que você já nasce Porque tem coisas Que você não tem Que mexer muito Você já faz Você olha Você pega Você corta Você pega Não, corta isso Que não está bacana Vamos fazer assim Vamos ver Não, eu acho que isso está bom Pronto A hora de parar Para mim É a pior hora Onde quando Nos meus eventos Eu faço Não, agora chega Não é isso Vamos fazer uma coisa Mais limpa Mais clima A hora mais complicada É a hora de parar Não saber se está pronto Se é realmente aqui Mas quando você bate o olho E fala assim Não, é isso Acabou Não mete não Porque é complicado Bom, é sobre isso Que nós vamos falar No próximo bloco Porque você é um artista Plástico contemporâneo Mas atualmente Você anda direcionando Muito o seu trabalho Para um determinado segmento E nós vamos falar Daqui a pouco No próximo bloco Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintal E aí Transcrição e Legendas por Quintal E aí Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E aí Transcrição e Legendas por Quintal 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal